Fala pessoal, tudo bom? Mais um vídeo da saga baixistas que usam perfeitamente a pentatônica no contrabaixo e no vídeo de hoje, o baixista Ibsen Batista do Voz da Verdade, no qual é muita inspiração para mim e para muitos baixistas do nosso Brasil. E ele usa bastante as pentatônicas nas músicas, no Voz da Verdade, nos arranjos. Fica muito legal. Então vamos ver comigo aí os vídeos que ele utilizou a pentatônica e aprender também a escala pentatônica nesse vídeo. É bom para você ver a prática dos baixistas top, como utilizam a pentatônica. Antes de tudo, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo que postamos aqui. Deixe seu like e bora aí ver mais um baixista utilizando muito bem a pentatônica no baixo. Bora lá. Então, essa saga que está chegando quase no fim, né? Depois vamos começar outra saga aí que é baixistas que usam técnica perfeitamente. Várias técnicas aí, vocês vão gostar bastante. Agora vamos falar do Ibsen Batista, que é o baixista do Voz da Verdade, desde, acho que, 1993, 1994, no primeiro CD Majestade, se eu não me engano, né? Desse começo que eu tentei fazer aqui. Primeiramente, aprender a pentatônica. Se falando em sol maior, desenhe da pentatônica maior. Sol, lá, si, ré, mi. Então, por exemplo, assim, você pode tocar o sol também aqui, ó. Se quiser fazer o slap, ó. Se você quiser fazer outro desenho da pentatônica maior. Sol, lá, si, ré, mi, sol. Depois eu posso pegar o lá aqui também. Está também na pentatônica, em sol maior. E baixista que nunca utilizou a pentatônica. Até quem não sabe o que é pentatônica, faz sem saber, porque é legal. Você está lá... Massa, né, cara? Tem a pentatônica menor também. Eu penso falando em sol, sol, si, bemol, dó, ré, fá. Depois toca o sol. Vou colocar aqui vários trechos do Ibsen. É claro que nem tudo é pentatônica que ele está utilizando. Mas, o intuito desse vídeo é mostrar as pentatônicas e também que dá para fazer muita coisa legal sem precisar fazer, né, menor melódica, menor harmônica, escalas simétricas. Ali, com o básico, já dá para fazer muita coisa. Não adianta saber um milhão de escalas e não saber usar legal. E o intuito desse vídeo é mostrar os baixistas que usam perfeitamente a pentatônica, dando uma sonoridade top, engrandecendo a música, que é o mais importante. Então, agora, vamos ver o trecho do Ibsen tocando aí. Roda aí. Massa, né? Outro vídeo. Graças a Deus! Obrigado, Jesus, pela sua palavra! No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Não tem nada, né? O que é que missionariado é? O que é que? Você sabe que isso é, galera? É que isso é? Vamos aos céus e abraçam. A história é que não é? Uma luz brilhou e transformou Coração de pedra e coração de carne Hoje vi o som desse Deus Então isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa saga Baixistas que usam perfeitamente a pentatônica Deixem comentários aí, baixistas que você gostaria que eu analisasse, né? Colocar os trechos aqui da pentatônica dele, utilizando a pentatônica no contrabaixo Essa saga está quase chegando ao fim Compartilhe aí, deixe a sugestão, quem sabe a gente prolonga um pouco mais Espero que ela tenha ajudado a todos vocês Que é só o nome do VIP, site dominabaixo.com.br Ou no WhatsApp 43998183934 É um curso completo, iniciante, avançado Você vai aprender as escalas, as técnicas, a improvisação Tem a harmonia, partitura, ritmos e muito mais A prática, a teórica, tudo lá E tudo de forma objetiva Para você estudar poucas aulas e já ver resultados Não adianta você ficar estudando um ano e não ver resultado Você quer tocar, não quer? Você quer ver a evolução sua Você vai falar, nossa cara, o Zezinho tocava ruim Agora deu um mês e o cara está tocando, está diferente Está parecendo um profissional já Só depende de você Tem baixista que dizer que dedicar um mês já está tocando legal Outros dois meses, três meses O importante é que a partir de hoje você está tocando melhor Caminhando para evoluir Não para se travar, enferrujar Então vem para o nosso curso Só depende de você ser um grande baixista E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Vamos continuar essa saga aqui Não sei até quando vai Está quase chegando no fim Dependendo, né? Citando baixistas aí A gente dá aquela analisada aí Depende do pedido de vocês Deus abençoe e até o próximo vídeo Tchau